Olá, sejam muito bem-vindos à Oficina de Casa. Nosso projeto de hoje vai nascer de um pontalete. Eu tenho aqui um pontalete de pinos e um pontalete de teca. Uma madeira muito bonita, desenhada, trabalhada. E nesse projeto eu vou justamente aproveitar essa beleza da madeira. Bom, a ideia é fazer um presente para os pais. Mas um presente simples, mas que seja chamativo, que seja bonito. Então a gente vai criar um porta-treco para o seu pai. Vamos fazer isso juntos. Eu vou mostrar para vocês o raciocínio, vamos fazer as marcações, né? Para depois a gente fazer os cortes na madeira, ou seja, processá-lo. Inclusive é uma boa sugestão aí de presente para o seu pai um curso de marcenaria hobby. Por que não? Aproveita, passa lá no nosso site para você conferir. Você pode parcelar. E eu tenho certeza que se ele não entrou ainda no universo da madeira, ele vai adorar a ideia. Pensa aí. Tá bom? Bom, vamos começar? Eu vou... Eu tenho aqui esses dois pontaletes que eles têm medidas diferentes. Eu vou pegar o maior, que é o de teca. E a gente vai, então, transformar esse caibro, que é um caibro quadrado, num caibro sextavado. Ou seja, seis lados. E a gente vai usar para fazer isso a serra circular de bancada. Essa peça tem 74, 75 milímetros de lado. Então, ao invés de fazer o círculo faceando aqui nas bordas, eu vou ampliar um pouquinho para a gente ganhar mais espaço de madeira e não ter tanta perda. Agora, eu transfiro a medida do raio para todo o perímetro do círculo. E com isso, eu crio, então, o desenho do hexágono. Agora, é só unir esses pontos e a gente tem o hexágono. O ponto de partida para a gente criar, transformar essa peça quadrada numa sextavada é a gente fazer um modelo para poder fazer as marcações aqui e cortar. Então, eu vou fazer um modelo numa folha de papel, a gente corta e depois transfere a medida aqui para a peça. O próximo passo agora é deitar o disco de serra justamente para fazer esses cortes inclinados. Então, eu estou posicionando aqui e agora eu vou inclinar o disco na angulação necessária, que é 30 graus. Eu ajustei a angulação do disco de serra com a máquina desligada da força. Agora, eu vou realizar o corte. Então, eu vou ligar na força, usar um protetor facial e os empurradores justamente para não aproximar a minha mão do disco de serra. Pronto, a gente já tem aqui o elemento sextavado. Ficou muito legal. Bom, agora vamos fazer as furações. Para isso, eu vou usar uma broca Fostner. Agora, eu vou criar uma fileira de furos de 32 milímetros. Vou usar uma broca Fostner de 32 milímetros. E um espaçamento igual entre eles. Então, eu vou fazer aqui a proporção para ver quantos furos eu vou fazer. Eu marquei aqui no paquímetro a medida só para fazer a marcação. Vou deixar um espaçamento da largura dessa régua. Pelo tamanho de madeira que eu tenho aqui, deram sete furos. Então, eu vou só ajustar tirando um pedaço aqui da madeira para ficar tudo equidistante. Fostner de 32 milímetros. Bom, o primeiro furo está pronto. Olha aí. Um furo com a broca Fostner de 32 milímetros. Ficou bem legal. Inclusive, eu fiz ele bem profundo. Eu cheguei ao máximo aqui para aproveitar bem a profundidade da madeira. No início do vídeo, eu falei que a gente estaria criando um presente para o pai de vocês. Ou seja, um porta-treco. Uma sugestão de presente. E a outra sugestão que eu dei foi presentear o seu pai com os cursos de marcenaria hobby da oficina de casa. Colocar ele aí no universo da madeira e do faça você mesmo. Mas, eu vou te dar uma outra sugestão. Por que não também dar uma máquina de presente? Uma parafusadeira. Uma excelente ferramenta para se usar no dia a dia, tanto na oficina como em qualquer situação que você tenha que furar, parafusar. É uma máquina muito versátil. Esse modelo que eu estou usando é um modelo bastante parrudo. Um modelo de 18 volts com 50 newtons de torque. Então, eu vou falar um pouquinho das características dessa parafusadeira que eu considero um excelente presente. Eu adoraria ganhar. Bom, ela tem baterias de 18 volts e o legal das baterias de 18 volts da Bosch é que elas servem em toda a linha de máquinas de 18 volts. Ou seja, você tem aí uma maior autonomia para o trabalho. Enquanto uma está carregando, você está usando a outra. E se você tiver mais máquinas, você vai ter mais baterias e aí você consegue, então, usar todas elas de uma forma mais prática. É uma máquina compacta, leve, boa para trabalhar naqueles cantos onde o trabalho fica mais difícil. Ela tem mandril metálico, bastante robusto e tem proteções contra superaquecimento e sobrecarga, tanto da bateria como do motor, que são tecnologias exclusivas da Bosch. E ela não usa escova de carvão e isso aumenta a durabilidade da máquina. Bom, os furos grandes estão prontos. Agora eu estou começando a fazer os furos menores. Estou usando uma broca fóssil de 12 milímetros. Porém, a broca fóssil de 12 milímetros é praticamente do tamanho, do diâmetro da haste da broca. Então, eu tenho mais dificuldade de furar porque não tem a vazão da madeira. Vocês viram que num furo grande, o cavaco saiu com facilidade. Então, aí tem que ter um pouquinho mais de paciência. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou usar uma outra broca. Eu inicio o furo com a Fostner, aprofundo o furo com outra broca, uma broca normal. Inclusive, essa broca aqui é uma broca multi-construction. Ela serve para diversos materiais, madeira, metal, alvenaria. É uma broca multifunção. É muito legal. Então, eu vou fazer o furo como se fosse um furo guia. E isso vai ajudar um pouco o cavaco a se movimentar dentro do buraco. E o projeto está praticamente pronto. Olha aí. O que te lembra isso? Não lembra um cabeçote de motor de carro? Parece, né? Bom, vou fazer uma pequena brincadeira. Vou colocar um parafuso aqui nas duas extremidades, bem no meio, no meio do sextavado, para ficar aí um detalhe. Se o seu pai curte carro, curte esse universo de carros, ele vai curtir. Então, vamos lá. Vamos colocar um parafuso aqui nas duas extremidades. Presente pronto. Um porta-treco. Com uma cara, um jeitão, parecendo um bloco de motor. Bom, eu não conheço muito de mecânica. Não é meu forte. Já chamei essa peça de um monte de nomes. Mas está valendo. Bom, espero que vocês tenham curtido. E façam. Façam para o pai de vocês. Se ele curte mecânica, inclusive, ele vai gostar. Eu fico por aqui. Deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal. E passa lá no nosso site para conhecer os nossos cursos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí